Sejam bem-vindos ao Crypto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e o Fubrocas. Olá! Boas noites! Olá, olá! Como é que estás? Vocês hoje estão todos em modo ninja. Já. Sou eu, tenho câmera. Mas vocês não conhecem uma coisa que são NFTs, que dão JPEGs, que vocês depois podem usar nas vossas fotos de perfil? Acho que é para isso que serve. O quê? Ou seja, não tem o NFT para meter aqui na nossa aplicação de stream. Sim, tem que dar já o NFT para meter aí. Mas só vocês tenham comprado, só tenho que ter comprado. Ah, sim, senão... O Malman faz a verificação, se vocês não tiver no nosso negócio... Ele conhece os nossos endos de estúdio, portanto ele vai verificar. Sim, sim, sim. Existe aqui um filtro. Eu, para não ser o único aqui com... sem NFT, também vou me juntar a vocês. Mas, adiante, como estão vocês, meus caros, e como foi essa semaninha? Tiveram muitas criptoatividades? Grande silêncio. Grande silêncio. Quico, vá lá. Fala lá tu uma vez na vida, anda lá. Vamos sair de criptoatividades. Começa tu, começa tu. Opa, não tive assim, fora daquelas habituais, não tive nada de especial. Continua aí a fazer treino. Fomos em off e estou a dizer que tu tinhas feito uma grande compra. Que ias começar a minerar. O Kiko, para a semana vai, vai ter um bloco antes do Alvin. Que é para ser destes seis. O Kiko vai ter o último bloco. O último bloco antes do Alvin. Sim. O último bloco antes do Alvin é do Kiko. Que ele vai minerar com um aquecedor. Com um aquecedor. E já estamos com calor, portanto. Eu liguei o A-Blockchain. O aquecedor ao Alvin. Muito bom. Ele ia produzir de blocos o aquecedor do Kiko. Para os nossos ouvintes não ficarem confusos, o Kiko comprou um aquecedor. Conta-nos lá, Kiko. O que aquecedor é que compraste? Sim, eu partilhei lá no canal do nosso canal. O nosso grande canal. No Telegram. Sim, é um... No fundo é um aquecedor, não é um miner. Eles vendem aquilo como um aquecedor, que é uma jogada de marketing excelente para vender um miner que não é rentável. É uma luta. Não, mas é um aquecedor no sentido em que... Não é um miner no sentido em que... Os miners habituais que fazem muito barulho e aquecem imenso e gastam muita energia. E este gasta no máximo 140 watts. Ou seja, pá, tanto como, sei lá, um portátil, se calhar. E pronto, e só faz 4 terás por segundo. Mas eu, por acaso, a gente estava a falar em off, 4 terás por segundo. Era o que fazia o meu S7, que gastava 2 mil watts. Mas isto há, sei lá, quantos anos. Mas é engraçado ver a evolução, não é? E, portanto, é... Tivemos que isso tenha sido mais de 10 vezes. Já. Só, sim, no fundo, na energia, não é? Produz o mesmo, mas com 2 vezes menos de energia. E pronto. E ele, neste momento, tipo, gasta, produz mais do que o que gasta em eletricidade. Mas isso, a não ser que depois do Albin suba o preço bastante, quase para o dobro. Deixa de ser verdade, não é? E o Albin é daqui a 2 semanas. 9 dias. Mas falta apenas 9 dias para o Albin. O tempo é bom. Sim, que vamos cortar o rendimento de Bitcoin. Acho que é o preço. O preço de Bitcoin vai para a metade. Vem cá. Mas alguém disse isso. Alguém disse isso. Um canal de televisão qualquer. Neste momento, minerámos 6.25 Bitcoins, 10 em 10 minutos, vai passar para 3.125. Faz 3 casas decimais. E daqui para a frente é sempre para adicionar casas assim mais, não é? Pois, cada vez menos. Mas voltando ao teu minerador, como é que se chama? Sim. É o Avalon Nano 3, não é? Nano 3, já. E é um daqueles crowdfans. Eu não entrei mesmo no início, porque sei lá, eu vi isto, deixei piada, mas achei que, sei lá, como eu costumo, estas coisas vão sempre atrasar e papapá. E depois, que há uns dias, voltei-me a lembrar e fui lá ver. Ele já estava em shipping, mas ainda tinha alguns disponíveis. E eu, pá, comprei um por 117 euros com o carregador. E aí também é baratíssimo, não é? Não é como um anteminer que custa, sei lá, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Nem sei quanto é que eles custam agora. Basicamente, não é um aquecimento de óleo, mas é como se fosse um aquecimento de resistência. Mas no lugar de ter uma resistência, tem umas coisas que fazem enchar 256. Tem a ashboard, não é? Que ao gastar a energia produz calor e depois tem umas ventoinhas que empobrecem calor para fora. E no fundo é isso. É um aquecedor. Estavas a dizer que ele liga por Wi-Fi? Por isso não dá jeito, é menos um cabo. Sim, é ligado por Wi-Fi e por USB-C. Ou seja, o carregador é daqueles tipos de um portátil. Daqueles novos. Sei que acho que tem um aquecedor que é ligado ao USB-C, mas pá. Já, porque lá está, não gasta assim tanta energia, não é? Tipo, ele vai gastar menos energia do que o aquecedor óleo que eu usava normalmente em casa. E a ideia mesmo é essa, a ideia é ser um aquecedor, mas que já agora, tipo, está a fazer solo mining. Pode ser que encontre um bloco. Um dia. Estava a dizer que ele gasta 130 e tal watts. 140 no máximo. 140 no máximo. Também não imagino que vá aquecer assim muito. Porque, lá está, um aquecedor de resistência é a coisa mais eficiente que tu tens de transformar a eletricidade em calor. Só faz calor. E um 2000 watts, pá, até é fixe, mas se tiveres uma divisão muito grande, pá, já não aquece. Imagino que esse aí deve ser para, pá, quer ser para aí uma dispensa. Não, ou então, tipo, deixas ligado sempre. Está sempre ligado. Sim. E, pá, ele faz 50, 60 graus, que não é nada de especial, mas é um quentinho. E se estiver ligado sempre, pá, também aquecendo o espaço, não é? Não resolve o problema do aquecedor, mas pronto. Estavas a dizer que ele produz quanto por dia? Ó pá, eu, assim, as contas de esporalto que fiz, neste momento, de lucro, já a tirar a eletricidade, dava tipo 30 cêntimos por dia. Ok, mas de lucro, acima de lucro. Sim, de lucro, já a contar com a eletricidade que estás a gastar. Claro que depois do alving, provavelmente fica em break-even ou, tipo, a zero, a negativos, não sei. Depende do preço, não é? Tipo, se o preço subir, pode continuar a ser rentável. Neste momento, é. Assim, são 390 dias, caso o preço não mexesse, 390 dias para se pagar, para ficares com o break-even. Mas, segundo o que eu conheço o Kiko, ele vai tentar sacar o último bloco, eu acho que sim. O último bloco, antes do alving, vai ser para o Kiko. Ficamos a contar com isso. Eu combinei com o Satoshi. Sim. O Craig Wright, esteja a maritar esse direito. Já está guardado para ti, Kiko. É verdade. Como é que ficou essa cena do Craig? Eu acho que, tipo, aquela final, ele não é o Satoshi, mas foi a decisão, não é? Mas já é a final. Ele tinha de pagar alguma coisa, não é? Sei lá. Se não, a minha pergunta é se a decisão já é final ou se é, tipo, e não vai para recurso e aquelas cenas. Eu acho que ele fez recurso. Acho isso. Acho que. Eu acho que ele não tinha direito a recurso. Não tinha? Eu tinha ideia que ele fez, mas não sei. Posso estar a inventar. Não está cá o Rickles para, basicamente, para me impedir de inventar. E há fact-check, portanto, o Rickles não é. Última vez que eu li, ele andava a pagar cenas, porque diz que já não pode dizer que é o Satoshi e metade do que ele dizia era que era Satoshi. Portanto, tem que andar a pagar cenas de online. Exatamente. Entretanto, ele aparece qualquer dia com um bigode. Não traz nacionalidade qualquer a dizer que é o Cristino, qualquer coisa, e que é que é o Satoshi. Exatamente. E boa noite a pessoal do chat já agora. Queria dizer o que eu tinha dito. Boa noite. Obrigado por estar ainda a Satoshi. Boa noite, amiguinhos da internet. Exatamente. Nossos amiguinhos. Se for, Brocas, e tu? Criptoatividades. Por acaso comprei umas moeditas. O que é que eu comprei? Comprei... Comprei uma merda chamada hard. I'm so hard, bro. E... Ah, comprei outra merda hoje. Como é que se chama? Como é que se chama aquela merda? Pá, mas são cenas absolutamente... Tipo, pá... São tão boas que nem te lembras do nome. Ah, exato. Tanto um boas que... Pá, mas eu guardo-os na minha watch list, que é a única forma que eu tenho de seguir as merdas. Onde é que está a minha watch list? Peraí. Compraste o Botan? Diz? Compraste o Botan? Comprei o quê? João Botan? Não, não. Pá, tudo o que é... Tudo o que é soleno, é o Toff. Pá, mas para mais aqui, vou por essas merdas, atenção. Não é para o Toff que não seja bom, ok? Isto é só porque um gajo tem de se... Pá, tem de escolher um campo onde jogar, portanto... Exatamente. Vamos a jogar onde sabes... Exato. E não mexer tanto do que ir para Marcos Desconhecidos, e concordo. E não estar em todas. O Notso Fácil diz que, em relação ao Golden, diz que ele em 2017 antecipou o lançamento do Zcash, andou a analisar por menor as características da Chain, contribuiu no fórum, investiu em cloud mining e perdeu 99% dos seus bitcoins na altura. Conjou o Golden, apenas comprou, guardou e fez memes. Portanto, é neste delicado que nós estamos. Pronto. Bem-vindo a cripto, tá? Mas pronto, pá, olha, fiz isso basicamente, comprei umas moedinhas. Nada do outro mundo, nada de especial. Mas foi isso. É bem. E outras cenas? Estamos em off, a falar de placar. Fala-nos... Ah, sim. É verdade. Fala-nos disso. Pá, sim, uma das cenas que a gente tem estado... Pá, que temos estado aqui a falar e a desenvolver internamente na Gelfever é... Pá, é uma espécie de totobola, basicamente, uma espécie de placar em que nós selecionamos jogos e, pá, e pronto, e basicamente vais tendo cada cupão, digamos assim, são um conjunto de jogos, não é? Tens de apostar em todos, no sentido de escolher um resultado para todos e se acertar em todos ganhas o prémio. E pronto, e aquela partida é tipo placar, totobola, ou seja, vai acumulando e depois quando alguém ganha fica com o prémio em todos. Simples. Mas pode haver mais convencedor? Não, claro, pode ser para haver mais convencedor, obviamente. Pronto, ok, o prémio é dividido? Quando isso acontece é dividido, sim, sim. Mas pronto, é uma coisa assim super simples, mas que a malta gosta. Ok, muito bem. E é mais uma forma de brincar com o Fibro. Exatamente. Na área do desporto, como já existe muita cultura de volta disso, parece-me uma boa aposta. Boa sorte. Ah, e outra coisa que também estamos a fazer, ainda hoje tive uma call com um dos devs. Pá, estávamos um bocado a discutir a ideia de definir o plano, um plano de implementação, é também ter uma espécie de, pá, uma espécie de RC404, ou seja, uma forma que tu conseguiste transformar um NFT que tu tenhas numa moeda, basicamente. Pá, pronto, e vai ser interessante porque, pá, isto e atenção que isto obviamente é uma experiência, portanto a gente deve começar com um, para ver que se corre bem, se a malta adere, se a malta acha piada e depois avançar com outros. Mas pronto, mas a ideia é tu, tipo, das hipóteses as pessoas converterem NFTs em, pá, em RC20s, digamos assim, e, pá, porque se torna-se bastante mais líquido, ou seja, tipo, a troca é mais fácil, consegues fazer pulos de liquidez entre, pá, entre moedas que representam os jogadores, etc, etc, portanto. Isso tudo como é que funciona? Tipo, queimas o NFT, ele deixa de existir e transforma-se em... Ah, tu não queimas, tu não queimas, ele vai para um contrato e esse contrato funciona tipo FIFO, e não é bem, sim, não é bem FIFO, é tipo um VOLT, é tipo... Sim, é um VOLT, é. E depois funciona tipo FIFO, FIFO é first in, first out, ou seja, tem aquelas normas de atualidade, não é? Ou seja, o que entra primeiro, sai o que sai primeiro, basicamente, e tu quando metes lá um desses NFTs, recebes um número de moedas e, pá, e só podes converter de volta com o mesmo número de moedas, basicamente. Portanto, pá, esse rácio, à partida, é sempre fixo. Mas essa PUL é porque toda a gente querem converter os NFTs, ou seja, eu me imaginei muito lá um NFT, tu podes chegar e tiras o meu NFT. Claro. Não fica para mim. Sim, sim, fica para o VOLT. Exato. E podes saber qual é o NFT que vai sair a seguir e ter interesse ou não tirá-lo. Sim, 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 pá, a partida, pá, consegues, mas nós não vamos fazê-lo de uma forma que tu consiga, se que seja fácil para tu fazeres isso, estás a ver? Para tu conseguires fazer isso, tens de seguir todas as transações e perceber qual é que vai sair, estás a ver? Não vamos estar, não te vamos dar uma lista do que é qual é o próximo NFT a sair. Pelo menos não inicialmente, estás a ver? Porque, tipo, isso para nós é irrelevante. Qual é que é o serial number do NFT que vai sair de lá, estás a ver? Pá, não é algo que importa. E também não é um jogo que a gente queira promover, mas apesar dele existir, estás a ver, e quem quiser jogar pode jogar esse jogo ao primeiro. Mas também pensa nisto, bom, mas quem é que vai alguma vez meter um NFT, tipo, imagina o serial number raro, entre aspas, num volto desse, não é? Tipo, tens o NFT número um, pá, se calhar não vais lá meter esse, não é? Ok, mas parece mais no sentido de quereres, se calhar, completar uma coleção de uma forma mais barata, não sei se é assim. Ah, não, isso sim, isso eu concordo, isso eu concordo. Então, estás o olho nos que estão para sair e ok, isso não é sentido. Ah, não, claro. Não, mas repara, quando tu dizes para sair, ou seja, imagina, é sempre, é sempre, tu sabes sempre o que é que vais buscar, ou seja, imagina, cada contrato, cada contrato queres resolver isso, se quiseres, favorável. Não, não, tu podias fazer uma factory, mas a gente não vai fazer factory porque é um trabalho do caralho. Não, mas podias fazer, tipo, como eles faziam, opá, no fundo, tipo, com o tornado que és, em que tu metes... Não, mas isso, sim, está bem claro, claro. O que metes lá, estás a ver, ao fim tiras igual, é o teu... Não, não, mas isso é o que fazes, isso é exatamente como isto funciona, estás a ver? Nunca ficas em erro a perderem relativamente ao NFT que lá meteste, estás a ver? Porque o número de moedas é sempre igual ao que tu precisas para... Sim, mas se eu digo no sentido de receber exatamente o mesmo NFT que meteste, tipo... Mas tu nunca sabes se a pessoa vai querer revê-lo, estás a ver? Exatamente, a pessoa que vai querer vender nunca mais devolta nesse calo. Já, ok. E senão ele ficava lá preso. Exatamente, exatamente. Já, 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 no volto dessa pessoa só é lá que podia tirar. Já, ok. Já, e se o teu volto é quando é para lending e merdas do género, estás a ver? Normalmente, normalmente. Neste caso é um bocado mais volto geral, estás a ver? É uma coisa que qualquer pessoa pode tirar. É, tipo uma pool. É uma pool, é tipo uma pool. Pá, quando é que é... Isto tem muitas vantagens. Pá, primeiro é o que vocês estão a dizer que é óbvio, que é eu posso ir acumulando. Ok, imagina que há um NFT que, pá, que tu precisas de 50 moedas do NFT, estás a ver? Ou whatever, para ir buscar o NFT. Podes ir acumulando, não precisas de ir buscar... Não precisas, tipo, pá, de muito dinheiro para ir buscar aquilo. Podes ir acumulando devagar. Pá, e depois nós como empresa até podemos fazer uma cena gírica. Que é, por exemplo, vamos dizer que nós queremos fazer uma promoção qualquer e que queremos... Pá, e que queremos que a malta que... Imagina, nós dizemos assim, olha, suponho que tens um NFT qualquer que tu, pá, que é convertido em 50 moedas. Só para usar o mesmo exemplo. Pá, nós podemos dizer assim, pá, quem tem a ver 25 moedas, tipo, deste NFT, estás a ver? Quem tem a ver estas 25 moedas... Pá, durante uma semana vai-lhe aparecer o NFT no jogo para ele poder jogar com ele, estás a ver? Pá, pronto, tens um incentivo, tu não precisas ter o NFT, essencialmente, basta ter metade das moedas que tu precisas para ter aquele NFT e o NFT aparece-te no jogo, estás a ver? Tu já podes experimentar durante um período. Ou, por exemplo, se tu tiveres... Imagina, isto tem outra vantagem, que é tu não precisas ter o NFT, efetivamente, tu basta ter um X número de moedas e o jogo vai assumir que tu já tens aquele NFT, percebes? E, pronto, é essa a vantagem que eu quero dizer que é, que também é interessante, estás a ver? Não estou a obrigar a ter o NFT propriamente para ele te aparecer no jogo, basta ter... a representação do NFT naquelas moedinhas, estás a ver? Que representam o NFT. Pronto, pá, não sei, acho que está para fazer coisas giras e depois, tipo, o que mais me interessa aqui é fazer... Pá, é cenas de e-file, ou seja, é fazer liquidez entre estes NFTs, estás a ver? É alocar a liquidez entre eles, basicamente. Fazer LPs de NFTs, digamos assim. De moedas que representam NFTs. Eu estou a dizer NFTs, mas o que eu quero dizer são moedas que representam NFTs. Sim, porque tu podes começar a criar pacotes. Porque se há, eu tenho o Ronaldo, o Neymar, eu não sei o quê, e junto-os todos e crio daqui tokens e depois vais... Já, ok. Estou a perceber. Repara, cada contrato vai ser individual para cada jogador, estás a ver? Ou seja, cada drop tem... Imagina, nós fazemos um drop, um drop tem 10 jogadores, estás a ver? Tem 10 golos diferentes. 10 momentos, digamos assim. E esse momento, digamos assim, é o que tu consegues converter num contrato específico. Nós vamos dizer ao contrato qual é que é o momento específico que tu estás a ver para aquele contrato. Ok, ok. O contrato há de ser o mesmo, a cópia do mesmo contrato, mas o que vai mudar são os identificadores do NFT. Estou a ver a dizer, este contrato é para este pé... Já, pronto, já percebeste. Pronto, é isso. Já, já, já. Nós podemos ter um contrato com todos, porque agora era pesado. Não é que aí eu pegar, tipo, em meia dúzia dos meus NFTs e daí criar o tal LP, isso já não dá. Tipo, vai dar para criar os LPs específicos que vocês, tipo, definem. Nem somos nós a definir, estás a ver, é um mercado, não é? O mercado pode querer criar, pode querer fazer LPs entre esses... Ah, ok, ok, ok. Então, o que eu estou a dizer vai ser possível, não é? Tipo, eu vou poder, ok, criar, pegar a minha coleção e só tocanizar alguns dos meus NFTs. Exatamente, exatamente. Exatamente. Pá, pronto, é isso. É mais uma cena gíria que a gente também está a fazer. Pá, pronto. Acho que é interessante. Pá, é o que eu digo. Às vezes um gajo não consigo calcular qual é que é o impacto destas merdas, mas pronto. É divertido, pelo menos. Sim, sim, sim. Tem que ser... Tem que ser desenvolvendo, não é? Sim. Só consegues calcular o impacto no final das coisas que estão em feitos. Mas já vão continuar em... Continuar em frente. Em frente é que é o caminho, camarada. Sim, sim. Por falar em NFTs e jogos, tive esta semana a falar com um gamer e por acaso a conversa passou para jogos em cripto e ele falou-me uma coisa giro de um projeto que é o VAGE. V-A-G-E, vocês já ouviram falar? V-A-G-E. Isto basicamente é o jogo de cripto. Não. Que tem NFTs por trás, supostamente. Os seguidores no Discord têm mil e cinquenta e três seguidores. É quase como se tivessem comprado mil votos e depois tivessem entrado cinquenta e três pessoas. Muito bom. O que é que este jogo tem? Este jogo... A maior parte das imagens que aparecem são feitas com mid-journey. Claramente é AI. Mas depois o jogo é muito bom. É uma espécie de quake. É um jogo de tiros, dá para andar aos tiros. É limpo. É muito fixe. E o gajo ganhou a analisar isto. Achou aquilo bom demais para ter sido desenvolvedo em tão pouco tempo. Então foi investigar o que é que... Foi investigar o código de fonte do jogo, que era o que estava disponível. E encontrou lá um Steam ID. Curiosidade acerca de jogos em cripto. Jogos em cripto não podem... Não vão para a Steam porque a Steam tem isso tudo bonito. São apenas... A loja mais comum para cripto é Epic. O jogo estava na Epic. Esse tal utilizador pegou no Steam ID. Foi ao Steam e procurou pelo jogo. E apareceu-lhe um jogo chamado Red Eclipse. Que é basicamente um jogo open source. O que estes gajos fizeram foi... Foram ao código de fonte. Procuraram tudo o que dizia Red Eclipse. E trocaram para Vaz. E adicionaram umas imagenzinhas. Parte engraçada. Eles não se deram ao trabalho de trocar o servidor a que os utilizadores se conectavam no início do jogo. Então estes gajos do Red Eclipse, o que fizeram foi alterar o servidor deles de forma a que quem se ligasse ao servidor através do Vaz apagasse o cheiro do jogo e o jogo deixasse funcionar. Isto é engraçado a história. Muito bom. Mas esse jogo é close source. O Vaz. Sim, sim. Não é aberto. Não, porque se fosse aberto e estivessem a fazer menção, o mínimo, não é, de que estavam a usar aquele código Vaz, whatever, e não era naquela agora assim, é mesmo à cara podre. Eles podem usar o Red Eclipse, é código aberto, eles podem compilar e fazer o que quiserem. Não fazer menção, pá, é chato. Porque os softwares de código livre gostam que, pelo menos, lhes deem crédito. Até é possível que a licença obrigue a isso. Depende da licença, lá está. Sim, mas há licenças que obrigam a mais do que isso, não é? Não pode ser só, tipo, fazer menção, depois tens que dar, tipo, sei lá, contribuir para o desenvolvimento do outro jogo, ou whatever. Tipo, depende da licença. Exatamente. Agora, estes além de não terem dito nada, ainda estavam a usar os recursos do jogo original. A usar o server e tudo. Era mesmo à cara podre, realmente. Valente. Mas pronto, ficou... Aí há, porque eles, se calhar... Não, essa parte também deve ser open source, não? Ou no jogo só é o cliente open source, o server não. É possível que seja open source também. Não pesquisei. Isto foi conversa. Por acaso, antes de começarmos a gravar, estava aqui a ver o vídeo. É, mas precisa ser open source. É, mas precisa ser open source. Não se quiseram dar ao trabalho. Pá, eles estavam a analisar mais jogos. Para a semana talvez tragam mais alguma coisa. Mas é giro. Pá, eu continuo a não ter encontrado um jogo de cripto que eu gostasse de jogar. Pode ser que um dia venha a acontecer, mas... Está-te a testar aquele em Moneiro, o Townforge? Não. É tipo Minecraft. É para lá, está. Mas o objetivo é... Não é o outro tipo de jogo. E o que eles te dão de cripto, nem sequer é usar cripto para comprar um espaço terreno no jogo, pá, num... Num nível. Tu nesse tens mesmo de minar, tipo, acho eu. E só que é Merge Mine como Moneiro. Era assim uma coisa. Pelo menos tinha essa ideia. Olha, por falar em Merge Mine, o Kiko vai-nos explicar como é que funciona Merge Mine? Explica-te o que é que percebeste quando leste lá o post. Ó pá, eu percebi... Mas vai, eu é que fiz os apontamentos, né? Hã? Eu é que fiz os apontamentos. Sim, exato. O Kiko partilhou um post connosco, no nosso Telegram, juntem-se ao nosso Telegram, para partilhar nesta feliz comunidade, onde explicava basicamente como é que um utilizador estava a fazer Merge Mine de Moneiro com o Tari. O Tari é um... Vai ser um... Uma... Uma layer 2. Uma layer 2. Uma espécie de layer 2 para Moneiro. Não é bem como layer 2 porque é outra coisa, mas basicamente, pá, para simplificar para esta parte do Merge Mining, vai ser uma nova rede que vai ser possível fazer Merge Mining com o Moneiro. E eu ainda não tinha percebido muito bem como é que funcionava o Merge Mine. Sabia que, pá, tu minas uma moeda e com o mesmo trabalho, com o mesmo esforço, consegues minerar outra, mas não percebia como é que isso funcionava. Então, basicamente, o que acontece é que existe uma proxy no meio, o teu minerador liga-se uma proxy, essa proxy vai-se ligar à primeira rede, vai buscar o bloco, o template do bloco e dar as informações ao minerador para qual é a dificuldade que ele tem que minerar. Ou seja, o template do bloco, o endereço minerador e a dificuldade. É como se tivesse a minerar Moneiro. Neste caso, vai minerar Moneiro, mas a dificuldade vai ser a dificuldade de Tari. Ele vai usar das duas chantes a que tiver a dificuldade mais baixa. Quando ele encontrar um bloco válido com a dificuldade mais baixa, faz o bloco de Moneiro, pega no bloco de Moneiro, desculpa, faz o bloco de Moneiro, assina o bloco de Moneiro, vai buscar o bloco de template de Tari, com o bloco de Moneiro, assina o bloco de Tari, e depois verifica para onde é que ele tem que enviar o bloco, se é para Tari, se a dificuldade de Tari está acima da dificuldade que foi encontrada, enviar o bloco para Tari. Se a dificuldade de Moneiro também estiver acima da dificuldade mínima, então envia o bloco para Moneiro e assim consegues usar a mesma hash rate para minerar duas chantes diferentes. Conseguiram perceber ou fui muito confuso? Não, acho que explicaste bem. Por acaso? Basicamente estás a criar hash para um determinado algoritmo, mas que está a correr em duas chantes, e depois vais usar essas hash para os dois, e quando ela for válida na rede específica é válido e o bloco é minado. A parte gira é que tens que sempre assinar na primeira rede, tens que criar o bloco na primeira rede, mesmo que depois não vais submeter o bloco, mas depois assines quase o bloco. Porque também tem a ver com o bloco time, não é? Porque o bloco time em Tari vai ser muito mais pequeno do que em Moneiro, penso eu. Em Moneiro é dois minutos e em Tari é tipo, em Tari segundos, ou seja lá o que é. E então, se fosse o mesmo bloco time, se calhar essa questão de ter que assinar primeiro na China não era tão... Não sei. Pode estar relacionado com isso. O quanto é que é a dificuldade, o bloco time, a única coisa que muda é dar-te uma dificuldade mais baixa, quando encontrares um bloco com a dificuldade que a proxy te tiver a dar, ou até fazes a primeira hash, porque tens que fazer, e depois fazes a segunda, para a segunda chain, e depois tentas submeter as duas para onde for possível. É isso. Percebamos e fiquei contente, pelo menos, de perceber. Esperamos que os nossos ouvintes também tenham entendido. Se tiverem dúvidas, mandem um e-mail ao Kiko, que eu não consigo explicar melhor. Não, e depois esta, no fundo, é a primeira rede, tipo, a falar disso mais abertamente, mas também há a Darkfy que está a pensar a fazer o mesmo e a ancorar-se também à Moneiro, por isso é interessante, de repente. A Moneiro não é uma coisa única, monetamente, também há, acho que é em Bitcoin que usam, a Namecoin não usa. E Dogecoin, e... Doge é com Litecoin. Com Litecoin, exato, e é isso, e Namecoin acho que é com Bitcoin. É isso. Há outros projetos que fazem uso disso. Claro, mas se não é nada novo, eu estou a dizer, é interessante, de repente, haver dois em Moneiro. É que é interessante, não é? Estarem-se a ancorar a Moneiro. Pá, pronto. É sempre bom. Para nós, pelo menos. É isso. Mais cenas. Meus caros, qual é que foi a última festa de cripto que foram? Festa de cripto. Festa de cripto? Sim. Cripto Raid? Uma festa. Cripto Raid. Não é, uma criptoparty. Criptoparty. Estás a dizer, tipo um evento de cripto? É pá, um evento, neste caso é mesmo festa. No final dos eventos costumam haver festas. O pessoal vai dançar para o DJ. Sim, 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 sim. Para a última, acho que foi na Cripto Café Conferência. Exato, não é? Foi o último evento na Cripto Café. Uma grande parte a comer leitão, no pós-conferência. Isso é a melhor parte. Por acaso, sim. Vê-se que somos portugueses, pá. A gente faz uma conferência em Portugal e a nossa festa é ir comer. Portanto, lá fora, a festa dos outros criptogueses é ir beber copos e ficar sem olhos. Ou quase isso. Exato, já é a segunda vez, não é? Exatamente. Falámos cá dos Bored Apes que fizeram uma festa e o pessoal foi para casa porque ficaram com LaserEyes. Exato. Os restos de Bitcoins queriam ficar com LaserEyes, os Bored Apes ficaram primeiro. Parece que aqueles LaserEyes eram fortes demais e queimaram os olhos. E agora, na festa do Dog with At, que eu não faço ideia o que é que seja. Já agora projeto no site, diz que é literalmente um cão com um chapéu. Não é mesmo? É a Meme Coen, exato. É a Meme Coen. O pessoal se viu a festa a dizer que está a sangrar os olhos, a reclamar que ficaram a sangrar os olhos, tinham os olhos inchados e afins. Portanto, tenho que cuidar com os vossos olhos. Já não tinha acontecido, já não tinha acontecido, já não tinha acontecido noutra festa dos Bored Apes ao Lockyer, aqui para aí há um ano ou no outro ciclo, para aí há dois. Eu acho que no outro ciclo... É isso que estávamos a dizer. Ah, desculpa, eu distraí-lo. Mas agora aconteceu noutra, não é? Já. É o Edfix, acho que é uma trend. Sim. Nós prometemos que isso não vai acontecer no Crypto Café, a menos que tenham muita vontade, mas não fazemos questão. Só sober um eclipse. Sober um eclipse, sim. Pá, isto dá algum efeito, eu ao bocado fui ver o Market Cap, por curiosidade, quase 4 mil milhões. Para um cão com chapéu, parece-me bem. Mas pronto. Essa foi uma das que recentemente teve assim, aqueles pampos. Sim. Mirais. Ninguém percebeu porquê. E depois, nos dias seguintes, era, não sei o que, é o idade, o idade, o idade. Ou seja, acham que... Isto não é xar, isto seria só uma suposição. Não há aqui muitas provas, mas... A Solana sendo uma rede de VCs, acham que só os VCs que estão a pampar estas Memcoins. Parece-me dinheiro para Memcoins. Mas, em parte, em parte devem ver... Parece-me muito dinheiro e também costumam-se, pô. Sim, mas deve ser a tirar aquela... Mas houve lá, um gajo não se pode esquecer que o Solana já tem mais de um milhão de gajos a utilizar aquela merda. É muita fruta, portanto, também é normal que já estejas a fazer muitos exces, digamos assim. Mas, pá, claro que, especialmente no início, sim. É sempre um insider's money, meu. Tem de ser, alguém tem de pampar as merdas no início. Agora, não, Solana, já passaste desse ponto. Há muito tempo, diria eu, há muito tempo até. Portanto, acho que não é só insider's money, estás a ver? Para quem vai fazer mais dinheiro, obviamente é insider's, porque esses gajos que receberam Solana mais barato, etc, etc. Portanto, há para desses gajos pessoas que vão fazer mais guito, mas, pá, neste momento há muita... Eu diria que há muito de higiene em Solana, não é? É muito orgânico, digamos assim. Sim. Acho que é isso. Ao início deve ter sido a tirar alguma lenha para a fogueira e agora que ele já pegou fogo e ia deixar a errader. Tipo, já não precisa de fazer mais. É, pá, sempre houve memes e a gente tem a brincar sempre com os memes, mas não me lembro de ver tantos. A única coisa que fazem é ser um meme, não me faz... Pá, é a primeira vez, porque se calhar os outros ciclos foi igual e estava a distrair. Eu acho que foi igual, honestamente. Olha, pensa nas ruedas que me param mais no ciclo passado. Tipo, a que pumpa mais foi Shiba, portanto. Shiba e Pepe e Fins. Sim, mas acho que a cena, a cena, a diferença é que antes ainda havia, tipo, outro tipo de projetos também no espaço que também pumpavam, não é? A cena é que neste momento o espaço está um bocado mesmo vazio, tipo, de novos projetos e novas coisas a aparecer que não sejam meme coins. Acho que a realidade é um bocado essa, por isso é que elas também, pá, é o que há, é o que o pessoal compra. E porque o pessoal de Pepe já percebeu que mais vale a comprar shitcoin, mais vale comprar mesmo, tipo, um pep. Sim, sim. Porque, pá, andar a ler... Seja meme. Pois. Tipo, a que é que vais perder tempo a ler white papers e merdas, e se o projeto é scam ou não é scam. Assim, já sabes que é um scam e que vai levar um rug e entras como quem, pá, vai ao casino. Jogar. Exatamente. Pá, eu acho que há duas vantagens em... Eu vou dizer meme coins, mas eu acho que também às vezes... Ainda hoje estava a falar com o Pratos, por acaso, e estamos a falar disso, mas eu acho que às vezes é importante o gajo diferenciar quais meme coins de culture coins, não é? Pá, a Dogecoin, por exemplo, a Dogecoin é uma culture coin, não é? Criou uma cultura quase, portanto. Pá, ou seja, e as vantagens é que eu acho que uma é que entra malta por causa disto, quer a gente gosta ou não gosta, estás a ver, entra malta. Isso é bom, é sempre bom entrar. Pá, e a segunda é que... É que também, repara, há o facto de não ter nenhum fundamento por trás. Às vezes há uma vantagem para tu não te criares nenhuma ligação emocional ao teu investimento. Isso também é uma coisa boa. Que é... Pá, eu não estou a dizer... Há boa da malta que vai perder dinheiro por causa de meme coins, mas também houve boa da malta perder dinheiro por causa do Bitcoin, portanto, eu não acho que seja... Pá, não acho que seja por cá, porque compras do Bitcoin, ou compras da Ethereum, tipo, pá, whatever. Tipo, podes sempre perder dinheiro e podes sempre fazer dinheiro, estás a ver? Não é o assa de ser bom ou mal, digamos assim. Isso é um bocado... Isso existe na nossa cabeça, estás a ver? E eu acho que um bocado os fundamentos são um bocado isso. É uma coisa que existe na nossa cabeça, estás a ver? Não é uma coisa que é real. Pá, o que é real é, tipo, a malta gostar de uma cena com um cão porque é divertido, estás a ver? Pronto, pá, isso... E às vezes parece-me que isso é mais real, é um fundamento maior do que, tipo, dizermos que uma coisa é dinheiro ou é não sei o quê, tipo... Porque também é uma questão que a gente tem na nossa cabeça, estás a ver? Pá, a Moner não se aplica, por exemplo, a este caso porque tem privacidade, estás a ver? E pá, e até um exemplo... É tipo Bitcoin, por exemplo, ou seja, que são categorias que, pá, são moedas que elas próprias que você decolam, mas muitas das outras não. Por que é que serve o ETC? Por que é que serve o Ethereum Clássico? Por que é que serve o Cardano? Por que é que serve... Estás a ver? Eu podia continuar, estás a ver? Porque, tipo... Sim, 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 mas isso... Mas isso era exatamente o que eu estava a dizer, Fobrocas. Eu estava a dizer, tipo, eu também não tenho nada contra a Meme Coins. Sim, sim, sim. Tipo, pá, cada um compra o que quer e eu tenho algumas e está tudo bem. A cena, eu acho, era, tipo, estava a dizer, era mais, tipo, de... Tu falaste de Doge e a cena de criar cultura, pá, Doge tem uma cheia ainda, não é? Tipo, ou seja, há toda... Lá está o desenvolvimento da Cheia e não há mais... É pá, mas o Doge podia estar a entrar em Ethereum e era igual. Como é que... Neste momento, sim. Por que é que seria igual? Sei lá, não sei. Mas, se calhar... Mas, se calhar nunca tinha chegado... Se tivesse sido feito primeiro em Ethereum, atenção... Aqui... Mas o Doge é de 7, não é? Sim, exatamente. É um caso completamente diferente, mas... Imagina que, por alguma razão, o Doge tinha sido criado... A primeira Meme Coins tinha sido criada já em cima da Ethereum. Sim, se calhar tinha morrido. Se calhar tinha morrido. Ia funcionar igual. Não, se calhar já tinha morrido. Tipo, pá, porque é isso. Eu acho que, por exemplo, a cena de ainda haver a mineração no Doge cria comunidade por si só. Tese a ver aquela malta que são os meios, não é? E depois essa malta é que vai dampar as moedas para alguém comprar, não é? Tipo, há todo um ecossistema que se cria à volta disto. Enquanto que, pá, numa Meme Coins destas que roda, lá está, desculpa, só para acabar tipo Ethereum ou não sei o quê, há muito menos essa cultura por trás, porque... Ou é mais difícil criar essa cultura por trás, porque não é uma necessidade, estás a ver de ninguém fazer nada. Lá está, tu compras o token, vendes o token e aquilo funciona, não é? Tipo, em Doge ou noutras, há uma recheio, não é? Tipo, alguém tem mesmo que correr nudes e minar e, não é? E isso ajuda a criar a tal cultura. Agora, lá está, eu falava disto só num... Acho que é um... Só um... Um mau... Uma má cena que se passa no espaço neste momento, tipo... Está um bocado esvaziado de ideias e então o dinheiro vai para isto, não é? Tipo, só vai para isto, não é? Porque é o que há também, tipo, não é? Que projetos é que vocês ouviram falar, assim, recentes, que vou investir? Quando é que é o ICO? Não é? Tipo... Eu, por acaso, acho que é... Eu acho que é uma vantagem... Ou se imagina, eu acho que é uma vantagem diferente do que é. É muito mais fácil de qualquer pessoa perceber, tipo, uma Meme Coins, tipo, porque é aquilo, simplesmente, do que estás a perceber Monero, ou estás a perceber Bitcoin, ou estás a perceber Fiver, ou estás a perceber um conjunto de merdas que, tipo, pá, que tem complexidade, não é? Que não é... Que é suposto fazer alguma coisa com aquele token, estás a ver? Mas eu acho que isso é uma desvantagem, em meu parte dos casos. Mas a questão aí é porquê é que precisas de tanta? Se fosse por aí, o Dots chegava. Mas o que é que é... Mas é isso, Mauro, mas Mauro, porquê é que é esse conceito de tanta? Tanta quê? Tanta escolha? Porquê é que precisas de escolha? Não, se é uma Meme Coins, se não serve para nada... Mas porquê é que não serve para nada? Porquê é que precisas de um Dots e de um Dots como... Não é isso, mas porquê é que serve a Bitcoin? Para que é que serve a Bitcoin? Para que é que serve a Ethereum? Qual é o propósito delas? Estás a ver? Para que é que elas servem? Não, o Mauro Mano não está a dizer qual é o problema da Bitcoin ou Ethereum. Ele está a dizer qual é o problema da Ethereum. Não, não, mas eu estou a perguntar para que é que serve a Bitcoin. Milhões de Bitcoins. Não, não, mas a minha pergunta é, tu tens uma Meme Coins qualquer, que é um RC20, não entende, pá, não entende, tens a Shiba. Pá, ou seja, tu dizes, pá, mas a Bitcoin tem um fundamento e a Shiba não tem fundamento. Eu pergunto, mas porquê? Porque é que isso é um conceito que nós inventamos? Não é isso. A única vantagem da Bitcoin é que existe há imenso tempo e que tem uma comunidade do caralho, etc, etc. Mas o que eu estou a dizer é, eu não acho que essa questão do fundamento seja uma verdade, estás a ver? Ou seja, eu acho que a única coisa que a Bitcoin tem é um preço aí para cima constante. E é isso que as pessoas querem. E é a única coisa que importa para qualquer pessoa. Porque o resto, pá, o resto é irrelevante. É a Bitcoin para ter um RC20. Percebam-se de onde é que eu quero chegar? Eu estou a dizer é... Sim, para a maioria das pessoas, sim. Sim, sim, eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer e é verdade. E é uma das coisas tristes deste espaço. As pessoas nem sequer percebem a diferença entre o Bitcoin e a Shiba. E porquê que tem um outro mais valor do que outro? Porque elas esquecem-se que têm, não é? Basta olhar para o market cap. Claro, claro. Mas repara, mas... A coisa está precificada no mercado. O mercado é que... Mas repara, mas isso é o fundamento da Bitcoin para mim. Percebes onde é que... Mas eu concordo contigo. Isso é o que o market cap é o fundamento. É verdade. Mas eu concordo contigo. Mas eu concordo contigo. Estás a ver? Tipo, no sentido em que, pronto, no limite o preço é que importa. Tipo, isso é verdade do mercado. Lá está, tipo... O market cap fala por si. Não é preciso a gente dizer nada. Certo, certo. Agora, tipo, para mim... Para mim, já, Bitcoin tem mais do que as outras moedas, não é? Por essas razões que estás a dizer. Pela sua descentralização. Por ter aparecido como apareceu. Por todas aquelas razões que a gente já falou aqui milhares de vezes. Não vale a pena estar a repetir, não é? Certo. Que Shiba simplesmente não tem, não é? E nunca vai ter. Pronto. E não há mal nenhum nisso. E as pessoas podem, no limite, preferir Shiba. E se calhar é para esse mundo que vamos em que a Solana ganha, não é? Tipo, em que... Certo. É possível. Aquilo de blockchain tem muito pouco, não é? Mas, pronto. Ainda assim, é melhor um sistema semi-aberto, como a Solana, do que um sistema completamente fechado, como o PayPal, não é? Mas, no limite, a diferença entre os dois também não é assim tão grande. Naquelas questões que, se calhar, pá, a gente tem a empresa de soberania e de não poderem confiscar fundos e coisas assim, pá, em Solana, no limite, eu acho que eles podem, não é? Ou, sei lá, fazer rollback a chain se só preciso e esse tipo de cenas. Mas, pá, eu concordo com isso, é que, repara, eu acho que a malta que precisa de uma moeda para resolver um problema, imagina um gajo qualquer que está num... Pá, precisa de utilizar monero, estás a ver? Pá, whatever que seja a razão. Precisa de transações privadas. Porque é a minha cessada de morte e não quer que as pessoas sabem quem é ele. Não interessa porquê, porque quer utilizar monero e quer ter privacidade. Pá, ele tem um propósito em querer utilizar aquela moeda específica. Ou um gajo qualquer que vive na Venezuela e que, pá, que não quer ser fedido pelo governo e que tem bitcoin, estás a ver? Pronto. Pá, um gajo qualquer que tem... Mas essa malta vai ser, na minha opinião, vai sempre representar a minoria. Sempre. Pá, e não há nenhum momento no tempo em que isso alguma vez vá mudar. Porque, tipo, a maior parte da malta só quer é o preço ir para cima, ou se só importa é fazer mais dinheiro. Quero que, pá, e o benchmark pode ser bitcoin, pode ser euros, pode ser o que tu quiseres, estás a ver? Não interessa que... Eu nem quero saber se o teu benchmark é fiat ou bitcoin, é... Sim, sim, sim. O que eu estou dizendo é para esse... Mas nas venezuelas da vida, eles não querem é ver o preço ir para baixo, estás a ver? Tipo... Para eles, desde que não deixa... Não, repara, ninguém quer. Não, no sentido em que eles estão indo para a inflação, eles vivem numa qualidade que nós nem conhecemos, percebem? Sim, mas o que eu quero dizer é... E eles lá até preferem o SDT, pelos vistos. Certo. Eles querem lá saber o que é. Exato, exato. Mas o ponto que era... Lá está, desde que retenha o valor, está tudo bem. Tipo, para eles... Mas o ponto até era... Imagina, era no sentido de... Pá... Imagina, eu acho que o mercado vai sempre preferir... Tipo, vai sempre preferir coisas novas, estás a ver? Em termos de price appreciation, não é isso que eu estou a falar. Em termos de apreciação de preço, que é 99% das pessoas estão cá para a price appreciation, não é? Não é porque a bitcoin resolve o problema X ou Y, portanto. Pá, não é isso que elas procuram. Pá, e repara, eu até estou a falar contra mim porque é o que eu te digo. Eu guardo a maior parte do valor em bitcoin, portanto, eu nem me estou nesta categoria. Nem estou na categoria de tocar só para fazer gito e pronto. Porque se estivesse aí, estava que tinha stable coins, muitas vezes, estás a ver? Não tenho. Portanto, eu até falo contra mim, mas se a maior parte das pessoas estão cá para fazer gito, estás a ver, estão cá pela especulação puridura, digamos assim, é pá, tipo, a maior parte dessa malta, tipo, eventualmente pode querer comprar bitcoin para guardar valor daqui a muito tempo, estás a ver, ao que pode crer monero para não ter o governo em cima, etc, etc, etc. Mas é no longo prazo, porque no curto prazo essas merdas vão sempre comprar-te no infinito, estás a ver? Claro, 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 claro. Mas isso é comum, não é? Teres uma conta poupança e a conta corrente, não é? E na poupança tu não mexes e se calhar esse é o bitcoin, não é? E depois a corrente é que tu vais apostando e gastando e usando para o dia a dia, não é? Certo. Mas isso, pronto, também são estratégias, não é? Sei lá, eu penso um bocado mais, tendo a pensar um bocado mais a longo prazo do que a curto prazo, mas nem toda a gente é assim. Aqui é a questão do uso, aqui é que, opa, qual é que é o uso que dão a Shiba? É apenas um veículo especulativo? É o mesmo que o Bitcoin, não é? É o mesmo que o Bitcoin, não é? É o que o Fobroca estava a dizer com toda a razão, não é? Tipo, claro, não há problema nenhum. Claro, é isso. É o mesmo que o Bitcoin. Estão a tentar, tipo, no mínimo fazer-a dois vezes, três, não é? Exato, 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 exato. E agora escolheram Shiba, pá, porque, sei lá, foram a uma conferência, não sei o ano, e os gajos tinham lá um merchandising para o Fibs. Pá, porque o tícara é bonito, porque tem uma imagem física. Ah, não é isso. O que o nome é Shiba? Porque, sei lá, não é, porque tem mimos, acaba de mimos, vamos a ver. É isso, a questão dos mimos. A pessoa que tem Shiba e acha que é uma cena, não é, tipo, Shiba, tipo, Hindu, ou até sabe, é, tipo, Zen. Não sei nada, nada a ver. Exato. Eu acho que o pessoal lá, quando compram o mimo de um cão, pensam em Dodds, que é Dodds e Shiba, já deram tanto, que agora um cão com chapéu também tem que dar. Porquê que não fazem mimos de gatos? Não dá dinheiro. Fazem cães, fazem só de cães. Estás também já uns de gatos, agora, que estava aí a bombar um também que era com gato. Já não me lembro como era o nome. Era em Solana, claro. Mas eu não me consigo lembrar. Evidente. Não, porque eu tive a mesma, pensei o mesmo que tu. Não, foi, por exemplo, quando apareceu o Pepe. O Pepe apareceu, o pai, há um ano ou dois. Não é, tipo, e eu fiquei, como é que ainda ninguém se tinha lembrado de fazer o Pepe? É incrível. Não é, tipo, era óbvio. Mas eu acho que já tinha ouvido muitos Pepes, Koki, que já tinha ouvido Pepe, e depois desse houve outros, estás a ver? A cena é que houve um que colou. Que colou, é isso, é. Sei lá. Sei lá, fazia. É mais um fotógrafo. Ok, mas já tinha ouvido, então. Já, já, já. E ao mesmo tempo que esse apareceu, havia o Boesma. Sim, eu lembro-me quando apareceu, depois estavam a aparecer todos os dias enchentes diferentes, depois já havia scans e o costume. Eu até pensei que era bem difícil isso que tu dava a dizer, como é que ia ficar e qual é que ficava. Isso ia ser um problema. E depois lá ficamos. E os caros, a próxima treino vai ser membros de gatos. Metam 10 euros e cada memro de gato que anda por aí. Can't do that. Claramente vai bombar. É possível que seja, é possível. Nunca se sabe, meu querido Malman. Vamos falar do livro do Roger Ver ou vamos ignorar o Roger Ver? Vamos falar do livro do Roger Ver, já leste? Não, mas quero ler. Ok. Mas vais mesmo ler? Claro, meu. Então, vais mesmo ler o livro. Qual é o problema, Malman? Aquilo é o Mindcamp. E mesmo que fosse o Mindcamp, também pode ser o Mindcamp. O ler faz sempre bem. Faz sempre bem. O ler só faz bem. Seja o que for. O Malman já é o Adam Beck aqui do Cripto Café. Não lê. Aliás, quem lê, quem lê não pode ouvir o podcast. Atenção. E quem ouvir o podcast e ler o livro, pá, vai. Já não é máximo o livro. Fechamos o Cripto Café, fecha, vamos apagar. É tudo quicado. Não, não, não. Ele apaga os episódios todos e acabou. Pronto. Leva a bola para casa. Sacam já os episódios antes que eles sacam. Antes que eles acabem. O Roger Ver. Eu ainda não li, mas eu achei que fui apiado à cena do debate, não é? Que o Adam Beck rejeitou e o Roger Ver ofereceu 200 capas para uma instituição qualquer, estás a ver. Até podia ser para o Bitcoin, corda e vela, para as whatever. Mas o Adam Beck não quis falar com ele. Não quis debater. Eu acho que tinha sido uma conversa interessante, mas pronto, tenho pena. Então, estou desconhecedor desse facto. Mas já lá vamos. O Roger Ver, para os nossos ouvintes mais distraídos, que não andam aqui desde 2009, como nós. Nós andamos todos aqui desde 2009. Uma das primeiras pessoas a investir em Bitcoin, fartou-se comprar Bitcoin e em 2017 decidiu que o Bitcoin já não era fixe e foi uma das pessoas que puxou pelo Bitcoin com blocos maiores. Visto que a Blockstream fez ajaxe ao Bitcoin e me deixou, segundo ele, acho eu, foi uma das pessoas que fez fork para o Bitcoin Cash. E agora veio lançar um livro, Ajaxing Bitcoin. Toda é a verdade. Toda é a verdade. Na descrição do livro, o Bitcoin prometia ser uma tecnologia libertária, uma alternativa ao dinheiro controlado pelo Estado, mas essa promessa foi quebrada depois de um pequeno grupo ter tomado o projeto e mudando o seu desenho fundamental. Vocês concordam com ele, neste pequenino trecho? Repete, repete, não percebi. Pá, desculpa. O Bitcoin prometia ser uma tecnologia de liberdade e uma alternativa para o dinheiro do Estado, mas depois de ter, pá, foi basicamente o que ele diz, é que foi controlado pelo bom takeover da Blockstream e mudaram o design do Bitcoin. Pá, eu acho que só discordo numa coisa aí, é que esse takeover, tipo, não houve um takeover, esse takeover, tipo, sempre existiu. Certo. A Core Team sempre lá esteve, sempre foram aqueles, opá, não foram todos, alguns saíram, já, e todos sabemos das confusões que houve, incluindo com o Craig, não é? Mas, mas acho que o que ele não percebe é que esse capturado projeto, tipo, não aconteceu, é, tipo, sempre esteve lá. O projeto nunca foi assim tão descentralizado nesse sentido como, ou se calhar passou a ser muito mais depois do que era assim inicialmente. Sim. Pá, mas tirando com isso acabo por concordar, já. Aquilo, aquilo que se passou no subreddit do Bitcoin, na altura, no Reddit e no Bitcoin Call e toda a, tipo, censura que foi feita, porque, tipo, o que a mim me custou na altura foi eles nem darem hipótese à discussão, estás a ver? Tipo, foi completamente, tipo, não, 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 small blocks, small blocks, small blocks, e, tipo, nem sequer se abriu a discussão e qualquer, qualquer voz que fosse dissonante era logo afastada e tal, tipo, a atitude não foi a melhor. Pá, mas eu acho que eles também, na altura, tiveram o medo de que tivesse a haver um takeover ao projeto ao contrário, não é? Em que eles é que iam ser afastados e eles é que estavam lá desde o início. Por isso, opá, não sei, há, enfim, os seres humanos são assim, complexos. Eu ainda não li o livro, estás a ver, portanto, não quero opinar muito, mas, pá, a gente conhece mais ou menos a história, portanto, não há de ser nenhuma novidade o que a gente vai estar lá a ler. Bom, há algumas coisas onde ser novidade, obviamente, mas, pronto, mas, de modo de sintetraço geral, acho que a gente já conhece a história e, pá, pelo menos, também, concordo, e sou da opinião que a Blockstream não é um, não é um asset para a Bitcoin, até pelo contrário, é um, pá, é um, é um roadblock, pá, é uma, é uma, é uma, é um, é uma empresa que não, pá, não beneficia a Bitcoin em grande coisa, honestamente. Pá, e digo-te, eu não gosto de muitas pessoas que lá trabalham, pelo menos aquelas que representam a Blockstream, não digo, não, 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 não acho que sejam pessoas em que eu pessoalmente sigo e acho que, pá, que têm uma influência positiva no ecossistema, mas, pronto, mas é uma opinião particular, obviamente, vale o que vale. E a atenção que eu gosto do Richard Hart, portanto, cuidado com a opinião. Por acaso, em relação ao ler o livro, ela está um bocadinho como tu, se bem que eu, ao contrário, eu acho que vi a história, acho que vou saber mais ou menos o que é que ela está, não, 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 não estou muito, muito, com muita vontade de ler, mas é interessante ver a discussão que isso gerou, não é? Porque há quem diga que o Adam Beck ainda está a ter um escutamento. Se melhor, é possível. Está a twittar 24 horas por dia. Deve ser o Inter do Adam Beck. Talvez, talvez o estagiário. Sim, ó pá, eu acho que aí o problema não é a Blockstream, o problema é, tipo, a diferença entre a Blockstream e a Corde não ser assim tão grande. Certo. Tipo, a Blockstream não teria problema nenhum se não houvesse uma ligação tão direta entre os dois, não é? É tipo a Igreja e o Estado, estás a ver? É mais ou menos. De uma forma, não é bem isso, mas é mais ou menos. O Estado é laico, mas... 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 Não é bem assim. É. E já, olha, porque há que falar do Richard Hart, o gajo, os 11 advogados que ele tem naquele processo contra o SEC, pediram uma moção para o caso ser arquivado. Obviamente que isto é. Não sei o que é que vai acontecer. Ah, já, já, por isso. Já me esqueci. Estava aqui no Twitter e ia perceber isso, por acaso. Já. Nesse caso vai ser... Você já esquece de ver lá o documentário? Eu vi. É pá, não, ainda não vi. Ainda não quis isso. Está engraçado. Sim, sei lá. Ainda não me quis ir ver na net. Pá, é de ver quando tiveram um fim de semanazinho que eu não tenho aí nada para fazer e me lembro. Estás a ver? É. Despeiro. Sim. Tenho a sua piada. É pá, quer ver quando é que se começar a pampar um bocadinho, eu quero ir ver que é para ficar picado e comprar mais. Deixa-me ver o comentário. O que é que após nossos ouvintes não se perderem? Para aí, dá-me um segundo. Eu tenho aqui... O comentário do X que estás a falar. Exatamente. The highest of stakes. Exatamente. Está no Netflix, acho que eu. Gostaste? Achas qual a pena? Ou nos sítios de costume na internet. Eu acho que não está na Netflix, mas vocês conseguem ver na net, de certeza. Podem alugar na net ou então podem alugar. Podem ver antes de pagar, não é? Como é que é? Try before you buy. Try before you buy. Pois gostarem muito, compram. Exatamente. Not financial advice. Not financial advice é muito bom. Vamos ser cancelados pelo YouTube. Vamos ser cancelados. Foda-se. Foda-se, Pico. Voltando ao Bitcoin Cash, uma das coisas que se tem visto os maximalistas a pregoar é a chamarem os Bitcoin Cashers, ou como é que eles chamam os Bit Cashers, a fazerem as pazes com o Bitcoin e a retornarem à origem. Aqui nesta parte, o que eu acho que os maximalistas não percebem é que para os Bitcoin Cashers o Bitcoin já não é o Bitcoin. Já deixou de representar os valores, porque há pessoas que têm valores, não acreditam apenas no first mover. E realmente, se eles tiverem que sejam os Bitcoin Cashers, possivelmente vão procurar outra coisa e não o Bitcoin. Não sei se vocês concordam com esta minha visão. Como é que és? Sim, para os Bitcoin Cashers o Bitcoin é o Bitcoin clássico. Certo. Certo. Pá, já. É um bocado como o Ethereum e o clássico, não é? Depende de que lado é que tu estás da barricada. Qual é que é o verdadeiro? Qual é que é o verdadeiro, não é? Pronto. Muito bem. Mas, Gart, temos mais alguma coisa para discutir nesta nossa... No limite, desculpa, no limite, nesta questão do Bitcoin e dos blocos pequenos ou dos blocos grandes, tipo, no limite estão os dois errados, estás a ver? Tipo, nem a solução do Bitcoin Cash parece ser a melhor do Bitcoin. Ainda assim é melhor, mas também tem os seus problemas e é preciso reconhecê-los. E acho que era isso que eu estava a dizer, para mim, o que foi mau na altura dos blocos de size wars foi não se ter tido o espaço e o tempo de ter discutido isto. Lá está, de uma forma mais técnica e menos religiosa, estás a ver, ou facionária. Tipo, enfim, na altura tornou-se impossível, não é? Tipo, completamente. É pá, se calhar, continuando essa discussão, se calhar na altura falou-se no Segwit dois vezes, que era fazer o fork para o Segwit e dobrar também do bloco do Omega para dois e se tivesse feito isso, acho que não teria existido o Bitcoin Cash pelo menos naquela altura, porque depois podia vir mais tarde, mas... Pronto, lá está, estás a ver, tipo, e no consenso, tínhamos tido uma solução se calhar melhor, pá, lá está, tipo, os blocos não eram gigantes, mas já tinham o dobro de espaço, não é? Tipo, pá, e neste compromisso, eu acho que as soluções que se iam encontrando iam ser sempre muito melhores do que as soluções que acabaram por ficar, não é? Tipo, tanto para um, pá, depois o Bitcoin Cash também foi, tipo, all in, blocos de um giga e, tipo, what the fuck? Brown, relaxa, não é? Tipo... Basicamente o que aconteceu é o que está acontecendo na nossa política, não é? Foi polarização, não é? Exato. Nós não falamos com eles, eles também falam connosco, cada um faz a sua coisa, pronto. Um pouquinho perdem os dois. Mas acabas por ficar com o pior dos dois mundos. Sim. Que seria, tipo, as duas comunidades terem-se encontrado e comunicado e chegado a meio-termo. Bem, bem. Já viste que o Parlamento não tinha a aprender com o cripto-café, era incrível. É verdade. Mas, claro, não polarizem. Porque mesmo que a pessoa com que vocês estão a debater e achar estúpida, ela possivelmente também os acha estúpidos, portanto, falem uns com os outros e cheguem a meio-termo, que é sempre a melhor solução. Sim. E o divide and conquer, não o deixem acontecer. É a pior técnica, é a mais eficaz do que aquilo que se passa. Muito bem. Tivemos uma boa certame esta noite. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que os nossos ouvintes tenham tirado muita coisa aqui da nossa conversa. Se não tiraram, voltem a ouvir do início. Mas partirem antes dos nossos amigos. Não se esqueçam. É bom. Voltamos a falar para a semana, não é? Cá estaremos. Até para a semana. Bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.